Fala, pessoal! O Flamengo garantiu a classificação para mais uma semifinal da Copa do Brasil, após vencer o Bahia por 1 a 0 no Maracanã em um jogo com mais de 65 mil torcedores presentes. Gol da partida foi marcado por Arrascaeta, que mais uma vez decidiu a favor da equipe carioca. Vale lembrar que o Flamengo já tinha vencido o primeiro jogo, lá em Salvador, também por 1 a 0. Com isso, a equipe avançou com o placar agregado de 2 a 0. Durante os 90 minutos, o Flamengo foi dominante, controlou as ações e criou mais chances que o Bahia, o que fez com que o resultado fosse justo. Um ponto curioso é o retrospecto do técnico Rogério Senni contra o Flamengo. Como treinador, ele já enfrentou a equipe carioca 14 vezes e, até agora, não conseguiu vencer nenhum desses confrontos. Desta vez, comandando o Bahia, Senni novamente viu sua equipe ser derrotada. Agora, o Flamengo terá pela frente o Corinthians nas semifinais da competição. O time paulista eliminou o Juventude na outra chave das quartas de final. Com essa classificação, o Flamengo também assegurou uma premiação de R$ 9,45 milhões, somando um total de R$ 19.635 milhões acumulados ao longo da campanha. Já o Bahia, que foi eliminado, encerra sua participação com R$ 13,44 milhões em prêmios. Então, é isso. Flamengo na semifinal da Copa do Brasil mais uma vez, agora enfrentando o Corinthians. Vamos ver o que os próximos capítulos dessa história nos reservam. Continuem acompanhando por aqui para mais atualizações.